Só que na rua Fernando Martins, número 22, e olha só a sujeita dessa aqui, rapaz. E aqui é um local de descate, hein? Olha só. A prefeitura tem que vir fazer a limpeza disso aqui. Já tem pedido. Mas esse ofício 156 não funciona. Então vamos fazer um sei pra que isso aqui funcione. Tá aí, ó. Sujeira. Resgate o seu poder de indignação. Dê um like nesse vídeo caso você se indignou. Senão fica na sua. A gente só quer que você se junte a nós e dê um like quando você vê uma tristeza como essa. E lembre-se, cidadão. Vereador não faz obras. Quem faz é o prefeito. Esse vídeo é um ofício. Eita, como é que pode, mano? Como é que pode, rapaz? Resgate o seu poder de indignação, mano. Resgate o seu poder de indignação.